No campo, o Curitiba foi melhor. Fez o primeiro com Danilo e o segundo com Edu Salles. Isso fez o Figueirense acordar para uma realidade. Faltava entusiasmo. Mas então, como mudar isso? Conversando, do banco de reservas, o goleiro Ivan tentava ajudar. Passava as orientações que vinham dos auxiliares, deu resultado. O meio campo se aproximou do ataque e nessa investida, William recebeu livre para marcar. 2 a 1. Pouco para quem pensava em vitória. Nesse campeonato brasileiro, Ivan está mais para auxiliar do que propriamente para goleiro reserva. Virou uma espécie de conselheiro do técnico Luiz Carlos Ferreira. A gente tenta adivinhar um pouquinho e passar para o Ferreira. Já para o torcedor do Curitiba, a vitória apenas confirmou a boa fase do time. Uma equipe que tem 49 pontos, está a 5 pontos do alvo, tem que estar sempre pensando nessa possibilidade.